Nerds de todos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, na companhia do comentarista O Grande Organ, para que façamos mais um Espectador de Aleatórios. Estamos no modo solo, espero que vocês gostem dessa versão, estamos em live, inclusive a galera está dando ghost aqui, eles que querem participar, mas eu já digo que se der ghost eu pego no pé. Se der ghost eu vou ficar na criticância mesmo, eu vou debochar. Já tem o Beliante ali na frente, que isso? Já caiu do gulag na frente do Beliante, foi o Inferno BW. O Eltonald nem teve a chance de participar do Espectando de Aleatórios, que já tomou uma lenhada e foi de base. Não é isso mesmo, Grande Organ? Grande Organ está completamente de acordo com o que você disse, narrador Ogro. Porque você cai do gulag, você marca a lupinha, é de se esperar que tenha alguém lá, já que é um contrato, né? Um contrato de oportunista altamente disputado. O Inferno BW, que dá pra ver que está bem indeciso em relação a qual arma utilizar, já estava esperando lá. O coitado, que nem teve a chance, né? De ter aquele famoso... Qual é mesmo o famoso bordão Ogro? Seria! Jovens, mamíferos, quadrúpedes, tetudos fãs de jogos, Inferno BW. O vencedor desta queda seria... Esse mapa ficou bem bonito, hein? Se vocês gostaram do mapa, coloquem aí nos comentários. A paleta de cores também, bem mais viva, né? Típico da Treyarch, a gente sabe que é a paleta de cores do Cold War. Se me perguntar pessoalmente, eu gosto mais de Modern Warfare, um jogo um pouco mais aí, né? Guerra Moderna é o jogo que me pega, mas... Este aí também ficou interessante. O Inferno BW luteando os lugares que ele já luteou, volta no banheiro, deve estar com diarreia. Aquela dor de barriga, o piririgangorra, pega a PPSH4-1. Inclusive, Ogro, eu teria a dizer que a PPSH está bastante forte. Ela tem uma cadência de tiro de 908. Não é a melhor do jogo. A Mk10 continua com 1111 rounds per minute, né? Disparos por minuto. Porém, a PPSH com 908 aí dá um caldo, é legal. Tem um dano no corpo e multiplicadores bacana e acaba tendo um time to kill bastante competitivo ali. Pau a pau com a Mp5 do Cold War, pau a pau com a Mk10, né? Superior ali, melhor do que o da Mk10. Ainda considerando, né? Que a Mk10 teve um nerfzinho ligeiro no dano. Um de dano que ela perdeu, mas foi o suficiente pra deixar o TTK dela. Menos interessante do que o da PPSH41, que é justamente a arma que está na mão do Inferno. Inferno já viu ali o ping no mapa, já explotou o vagabundinho atirando sem silenciador. Basta saber se ele vai pra cima. Vai pra cima ou não? Rotaciona, vem pela direita, ele joga no controle. Inferno BW entra na casinha, no dormitório, já viu o vagabundo, abre e tira. O cara está completamente sem munição, tentando fazer a coronhada. Errou tudo. O Inferno BW leva o Pedrosa para o Gulag. Um grande abraço, 4 kills agora para o Inferno BW. Que beleza! E deu pra reparar a importância do tiro livre, né? Você aí que joga COD e não reconhece que o tiro livre é uma das características mais importantes da submetralhadora. Você está completamente viajado. Pudemos testemunhar a cadência de tiro, né? A vantajada da PPSH. Que conseguiu ali... Tudo bem, ele vesgou a maioria dos tiros, né? Mas se ele tivesse acertado desde o começo, desde a primeira rajada, tinha ficado aí com o Time 2 Kill bem legal. Tem passo por ali. Olha o spray. Errou todos os tiros. Quebrou o colete azul. Passa ainda a placa de colete, se desvia, se esconde. O cara pode estar dando a volta por trás também, hein? Complicado? Já pôs a cabeça na janela. Recarrega a sua PP. Vai pra cima. Agora sim é a hora de investir. Agora sim é a hora de ir pra cima do vagabundinho. Passa pela esquerda, mira, quebrou a janela, fez o dibre. O dibre do Ronaldinho puxa na outra janela, tenta identificar o posicionamento do meliante e não encontra ninguém. Aí sim, por dentro da casinha. Abaixou ali, já deu uma rasgada. Olha o inferno. Puxou a faca pra finalizar o serviço do inferno no BW com 5 Kill. Será, jovens mamíferos, será? Será que o inferno do BW será o vencedor dessa queda? Será que é ele que estamos acompanhando que colocará essa queda no bolso? Esta partida parece que está bastante encaminhada para inferno no BW, que faz um belíssimo trabalho até o momento. Notem os equipamentos de inferno no BW, uma faca de arremesso e uma flashbang. Até o momento não puxou o seu loadout, não tem nem intenção de puxar o loadout. Talvez seja porque a primeira safe termina daqui dois minutos, talvez queira que a caixa do mapa caia. Pega o jipinho por aqui e vai dar uma rotacionada. Não vai, deixa simplesmente a rotação para lá, tem uma lupinha à frente. Poderia ser uma boa esse spray aí, completamente questionável no muro. Acho que ele estava testando o recuo, mas aí você se exporta para o mapa inteiro, né? Tenta entrar no carro, tem dificuldade, mas inicia a rotação agora sim. Teve compra ali na frente, hein? Teve compra ali na frente, eu vi o sinalizador saindo da lojinha, mas o inferno BW não quer saber, ele quer continuar luteando. Dá para perceber o Ogrão que é o jogador mais passivo, um jogador um pouco menos orientado ao rush. Demora muito para farmar sua caixa, poderia estar fazendo a utilização dos contratos, das missões para agilizar essa aquisição de dinheiro. Toma aqui o terreno elevado, interessante o posicionamento. Mas devo dizer que o mais interessante nesse começo do jogo seria justamente buscar os seus armamentos. Talvez a aposta de inferno BW seja justamente na caixa, que vai cair agora há pouco, em 37 segundos, porém, o dinheiro não o faria mal, de forma alguma. Você pode puxar um vant, você pode puxar um self-hass, na verdade já está de self-hass, mas enfim, todos esses recursos aí são necessários ao jogador, que acaba deitando aqui na banheira do Gugu e ficando com o Camperino ativado. Bando Camperino Online. Caiu a caixinha por ali, hein? Caiu a caixinha por ali, já caiu a caixinha de outro, vai organizando aqui a sua visualização. Marca, está fazendo a sua trepe por ali. É a armadilha. Ele dá aquela marcada, ele sabe que tem vagabundinho, marcar a caixa é a estratégia do ratão. O inferno BW aguarda a presença dos miliantes. Está por ali, está por ali, está por ali, é vítima, erra completamente o spray, deu uma vesgada, o ráter acaba rasgado. Mais um kill para o inferno BW, que agora tem seis. A tática do ratão, a tática do ratão nunca falha. A caixa denuncia para a BW que temos a presença de miliantes por perto. Ele que vai dropar os seus coletos, pegar ali o bolsetão, o bolsetão de placas, o bolsetão de blindagem. Na verdade vai pegar nada. Tomou uma excursiva, tomou estunada, tomou uma rasgada, está no meio da moita, não enxergou o adversário. Vem o spray finalmente derrubado, essa concursiva veio de nenhum lugar. Essa concursiva simplesmente choveu no seu pé. Você, inferno BW, seu ratão, seu Zé Moitinha, cara de pau, acabou rasgado no aberto. Acabou rasgado no aberto uma concursiva, uma stun grenade perfeita do stray bullet. Stray bullet, que em inglês significa bala perdida, glorioso bala perdida, chegou incendiando o jogo com uma belíssima granada de revezgueio. No meio da moita, deu para perceber que o Stray bullet acertou essa granada e nem viu onde é que estava o meliante. Entrou ali sem meio que saber onde é que estava. É o primeiro kill de Stray bullet justamente em cima do inferno BW que já foi de base. Caçada na frente, faz a transição, está por dentro da escola, viu os tiros por ali, atravessa a rua, não vai. Recuou, está bastante cabreiro o Stray bullet. Dá para mostrar, dá para ver também que provavelmente um jogador de controlão pelo jeito com que ele se movimenta. Beijo à parede, tem uma rotação difícil, o jipinho por ali, o quadrúpede. Opa, tem brilho de sniper, tem brilho de sniper. Está completamente refei o Stray bullet. Tomou o primeiro do glúteo, tomou o segundo do popoto. Ficou apenas com o dente na boca, Stray bullet. O sniper estava piscando o farol ali embaixo, enquanto ele subia no guindaste. Acabou tomando um tiro em cada banda. Dificílima essa posição, hein? É, nós sabemos que temos algumas mecânicas do jogo que deixam o personagem completamente vulnerável. A entrada no carro é uma delas. Tem o vagabundinho por aqui, eu não tinha visto. Olha só, derrubado e eliminado o Maverick com a Galo 12. Maravilhoso o Stray bullet fazendo essa rotação. Já tinha identificado o vagabundinho por aqui. É uma finalização legal. A entrada no carro, a subida dos rapéis. Rapéis, eu acho. Paraquedas, subida na escada. O seu personagem simplesmente tira a arma da mão e fica vulnerável por alguns segundinhos. Dentre todos esses, talvez o rapel seja o que deixa mais vulnerável. E é justamente o Stray bullet. Clicou no rapel, tinha acabado de ir em homenagem a Alice e Gobbi, né? Nas transmissões, que fala que o meliante está fiscando o farol. Estava fiscando o farol por ali. O Stray bullet pega o seu carro e vai em direção ao vagabundinho. Vai em direção ao brilho que o vitimou. Já está ali por dentro da casinha. Está por dentro da casinha. Tem a Mach 10, tem a Galo 12 também. Vem sentando o dedo por aqui, mas está à distância. A Mach 10 seria mais eficiente. A gente jogou a flashbang rasgado no aberto. Peronix acabou rasgando no aberto, querido. Seria Peronix o vencedor desta queda? Quem nunca recebeu essa rasgada dolorida no aberto? Peronix aqui com 5 kills. Ele vem puxando na loja os seus itenzinhos, placa de colete, fazendo a sua seleção de série de baixas. Peronix agora na sua tela. Já tem o brilho ali vermelho de um oponente possível. Na Trend Station tenta marcar no mapa o contrato de Recon. Peronix que já mostra ser um jogador deveras estratégico. O Articório mandou aqui pra gente que o singular é rapel, o plural é rapéis. Mas no Warzone se fala rapelses. Está completamente correto. Está completamente correto. Assim como o plural de gamer é gameres em português. Porque o português bem dizido é uma língua maravilhosa. E outra, eu falo do jeito que eu queria. É isso aí que se faz. Tem centex por aqui. Tem a flashbang. Engraçado que a galera está usando bastante flashbang hoje como equipamento tático. O Grande Orgão está aqui apoiando que a stun, que é a concursiva, seja um pouquinho nerfada em função da flashbang. Que é também um equipamento tático muito interessante. E tem um pouquinho mais de counterplay. A mecânica do jogo é um pouco bugada, né? Às vezes você vira pra parede, você arrasta a cara pro lado oposto da flashbang, né? Do clarão de luz. E você fica cego mesmo assim, né? Se colocasse uma mecânica tipo CS, tipo Counter-Strike, seria interessante em termos de play. Mapa bastante colorido. O Peronix não acha ninguém. Tomou spray! Tomou no aberto! Tava nas torres gêmeas, checou igual o nariz dele, o Períneos. O Peronix, o perímetro, na verdade, o Períneo é outra coisa. O FacuCive, de cima da torre gêmea, só segurou o spray. Olha que vagabundinho, hein? Olha que vagabundinho. Ah, FacuCive. Falou ali, ó, enfia o dedo no seu cu e roda assim, ó. Falou assim, ó. É, isso aí é o famoso Zé Casinha. Na verdade, é o Zé Escadinha. Meu Deus do céu. Olha a quantidade... É o cara que fica estático o jogo inteiro. Viu o loot, nem desceu pra pegar. Tá com a mesma munição desde o começo do jogo. Tá com mina. Tá com radar de batimento. E nem se move. Ah, senhor FacuCive, que dojo! Olha só, velho, esse exótico, cara. Olha esse animal de tetas, bicho. Na moral, ele fica pichando ali as caras. Olha só, velho. Aí mira o presunto. Viu que tem ali um vante? É a sua hora, brother. Vai lá. Marca um ataque de dispersão. Vai lá, vai lá. Vamos com o FacuCive. Aí me perguntam qual que é a diferença do camper. Fala assim, ah, os jogadores profissionais no torneio de lobby fechado ficam camperando. Cara, ele não tem nenhum motivo pra ficar parado aqui. O profissional, ele se posiciona esperando a rotação, esperando o momento do gás, em função do posicionamento de outra equipe. Aqui não tem absolutamente nada acontecendo. Inclusive, o gás está vindo. O cara precisa rotacionar. Seria, jovem, nesse exótico camper mirim, que estamos acompanhando o vencedor dessa queda, FacuCive. Alô, FacuCive. FacuCive, o pai do camper. FacuCive que tem várias esposas, várias famílias, já fez vários filhos, todos eles camperes de Warzone. Agora o plural sendo empregado da maneira correta. Os camperes, todos filhos de FacuCive. FacuCive tem 14 e 100 no bolso, mas não vai pra loja com medo de tomar um tiro. Sai da frente, eu dirijo. FacuCive rotaciona procurando a próxima casinha. Ele só quer uma casinha pra chamar de sua. Ele só quer uma casinha pra pagar o aluguel, pra pagar o IPTU, pra fazer um quartinho de bonecas. Pra montar o escritório gamer, o FacuCive. FacuCive vai ficar em cima do aeroporto, hein? Olha a estratégia do exótico. A lenda FacuCive que escolhe o seu posicionamento de acordo com a necessidade de ser o mais cuzão possível. É o famoso bunda de peru, é o famoso pão com bosta, também conhecido como rocambole de cocô, também conhecido como controlador de voo. Aqueles que ficam na torre ali do aeroporto, colocam mina no elevador, vem passando o radar de batimento cardíaco, ele que tem zero de game sense, não tem um headset pra escutar passos, fica mirando ao longe, no meio do mato, olhando as gaivotas. Um admirador de pássaros, o famoso, aqueles que vão na floresta, né? O famoso observador de pássaros. Um homem da tecnologia, um homem da ciência, ele que gosta de catalogar espécies. Tem um vagabundinho ali pra frente, pela frente, já viu? Já viu e não foi no radar. Raro isso, hein? Já viu e não foi no radar. FacuCive, na sua tela. Puxa a mira, viu o vagabundinho, tá inseguro, ó. Como puxa o radar, hein? Como puxa o radar. Gameplay de radar de ataque cardíaco, o sensor de ataque cardíaco por aqui só marca FacuCive. Quer que o vagabundinho dê a cara pra ele de graça, não quer se aproximar. É um jogador que joga na defesa, é um jogador que joga na retranca. Seria este o Júnior Baiano do COD? Seria este o Amaral do COD, o Rock Júnior? Se você não pegou essas referências. O Thiago Silva, esse aí já é mais recente, ó. O Davi Luiz, esse aí já é mais recente. Vamos, FacuCive. Largue essa retranca, FacuCive. Larga, zaga, FacuCive. Vamos pra cima, FacuCive. O que é seu, meu brother? Faz a sua história, brilha, FacuCive. Não brilha. Pegou o carro e deu linha na pipa, o meliante. Camão, FacuCive! Camão, FacuCive! Me ajuda a te ajudar, FacuCive. Você tá no canal do Ogro, você tem a chance de brilhar e mostrar pra internet a sua habilidade. Mostrar para o povo todo. Quase 120 mil inscritos do órgão. Passou do ladinho ali o vagabundo, FacuCive. Deixa eu passar. Vai ser peidão, FacuCive? Vai ser peidão? Você vai ser peidão? Cara, que jogador peidão, velho. Imagina. Se tiver um jogador de gosto aqui, ele com esse radazinho, o cara tá do lado dele, ele tá fazendo radazinho, ó. Fica ali no radazinho, assim, ó. Fica aqui no radazinho, assim, ó. Fica, puxa, o radazinho aqui. FacuCive que chama. Radazinho, assim, ó. Eu posso ver que o meliante está a 20 metros da minha frente. Mas eu não vou em direção a ele porque eu sou um cagão. Peguei o carro e corri dali. Que cagão! Como dizem em São Paulo? Mano, puta cagão, meu. Puta cagão, mano. FacuCive, tomou tiro. Tomou tiro. É agora. É agora o seu momento. É o momento da vala, FacuCive. Agora você vai ser enterrado, sete palmos, abaixo da terra. É a sua hora do cemitério. É a hora de encontrar com Deus. É a hora de chamar Jesus Cristo, FacuCive. Você será caçado, será derrubado e será enrabado, FacuCive. Se esconda mesmo, seu rato. Se esconda mesmo, seu sujo, sua ratazana de esgoto, sua vergonha da comunidade do code. Venha, FacuCive, venha. Encontre o seu destino. Encontre o seu destino. Oh, lasaias, sabalabalaias, oh, glória. Ah, Jesus, leva o FacuCive. Porra, velho. Essa foi a pior gameplay de aleatórios que eu já vi em toda a minha vida. Opa, opa. Barulho de porta. Agora ele está se cagando. Encheu a fralda, o FacuCive. Encheu a fralda, está andando até meio de lado porque está todo cagado. As fezes começam a escorrer pelas pernas. Vesgou por ali, errou todos os tiros. Enrabado, rasgado, humilhado, detonado. O super nojento. Mereceu demais. Mereceu demais. Vai para o colo do capeta. Vai para o inferno. Vai para o colo do capeta. Verme nojento. Verme nojento. Sujo. O nosso defensor foi belinho. Seria belinho. O vencedor dessa queda está merecendo. Já mereceu. Você pode não vencer essa queda, belinho, mas já é o meu herói. Já é o meu herói. Você que joga solo e que morre para pessoas como o FacuCive. Belinho é o seu herói. Coloque aí no comentário. Belinho é meu herói. Palmas para belinho. Palmas para belinho. Belinho, você é o mais belo de todos. Passa um caminhão por ali. O camper do caminhão. O camper da safe zone, da última safe. São sete vivos. Belinho, estou contigo, hein? Belinho, estou contigo. Ele usando a casinha que FacuCive esquentou ali o lugarzinho, o spot. Ele está só marcando. Tem vagabundinho por ali. Toma bala, belinho. Sabe onde está o vagabundinho. Com a sua ham set, já começa a rasgar o meliante que passa. Consegue a derrubada, Eljão Matador. Consegue a derrubada. Boa, belinho. Jogou. No ataque de diversão, passa a sua placa de colete. São seis kills para o belinho. Belinho, você é meu herói. Você é cheiroso. Você é gostoso. Você é matador. Belinho é um nome estranho, né? Belinho é tipo o nome de cachorro, aqueles cachorros pequenininhos. Belinho, eu não sei o que é. Opa, opa. Vagabundo por ali. Atravessando a rua. Já veio o spray. Zig-zag. Errou todos os tiros do belinho. Vesgou todos os tiros de ham set. Não conseguiu segurar o recuo. Passa pela esquerda a rotação de belinho. Observa o morro. Não tem ninguém. Por dentro ali do restaurante está o vagabundinho. Já faz uma rotação, mas uma rotação contra o sentido do gás. Belinho está se confundindo por ali. Toma bala. Faz o zig-zag. Tomou outra. O sniper está marcando, o sniper está marcando. Tem o brilho do farol. Se cuida, Belinho. Precisa fazer uma rotação arriscada. Passar aqui pela esquerda. Ele vai. Não tem slide cancel. Ele não segura a corrida tática. Belinho é um cara que caminha. Ele faz uma caminhada. Faz o seu cooper. O seu cooperfeito. E está fazendo ali. Ele subindo agora pelas pedras ensabuadas. Pelos estagiários da Ativismo. São quatro vivos. Vai, Belinho. Eu confio em você. São quatro vivos. São quatro vivos. Vagabundinho vindo ali de dentro da rua. Saiu do triplex do Lula. Foi rasgado. Era o Alonso Crack of Dono. Alonso Crack of Dono. Belinho faz a rotação aqui por dentro do gás. Não sei para onde ele está indo. Belinho, me ajuda. Belinho, me ajuda. Vai buscar o caminhão. Belinho, o que você está fazendo, Belinho? Não, Belinho. Não, Belinho. O que você está fazendo, cara? Belinho, me ajuda. O que é isso, Belinho? O que você está fazendo, bicho? Não vai dar para chegar, Belinho. Não vai dar para chegar. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Está vivo, Belinho. Vive, Belinho. Não, Belinho. Não, Belinho. Está ensabuado, Belinho. O Activision. Alô, Activision. Ah, brincadeira. Aí não, Activision. Aí não, Activision. Matando o meu herói. Matando o Belinho. Não pode ser. Os estagiários... Denúncia. Os estagiários da Activision ensabuaram essas pedras. Denúncia. Alô. Ah, não, Belinho. Você fez cagada, Belinho. Ah, não. Ah, não. Aí não, Belinho. Aí não. Só tem dois vivos. É um contra um. Agora o Peixe RKS. Olá, Peixe. O Peixe aqui do canal, hein? Vamos ver essa vitória, Peixe. Eu confio em você. Faça a sua história, Peixe. Estamos com você. Seria Peixe o vencedor dessa queda? Ele com a sua handset exótica. Com uma empunhadura aqui. Empunhadura tática. Empunhadura ranger. Que negócio horrível. Empunhadura... Tem a mira híbrida. Puxa por aqui. Procura o meliante. Não vê ninguém. Vamos, Peixão. Vamos, Peixão, que você está representando o canal. É você e o meliantezinho, o vagabundinho. Sai, Gato. Sai, Gato. Vai, Peixe. Falou em Peixe. O gato apareceu. Sai, Gato. Demônio. Beuzebu, Satanás. E agora a rotação. Peixe. Agora é só marcar, Peixe. Agora é só marcar. Posição de vantagem, Peixe. Eu acredito em você. O Peixe já está fedendo aqui. De quanto que está paradão no lugar. O que você está... Uma rotação exótica. Não, Peixe. Não, Peixe, por dentro do túnel, não. Não, Peixe, não. Não, Peixe. Vai fazer companhia para o Belinho, Peixe. Não. Não, Peixe. Não, Peixe. Não pode ser. Eu não acredito. Não, Peixe. Não, Peixe. Não, Peixe. Não, Peixe. É muito burro. É muito burro. Está vivão. Viveu. Essa era a estratégia de Peixe. Extremamente inteligente. Viveu o Peixe. Viveu o Peixe. Está com a partida na mão. O posicionamento de terreno elevado. É só achar o vagabundo que está ali por baixo. E dar-lhe uma rasgada. Vai que é sua, Peixe. Eu acredito, Peixe. Vai que é sua, Peixe. É só identificar o posicionamento. O Beliante caiu na frente dele. Errou todos os tiros para o Ragnar Lottbrock, que acaba levando a vitória. O Peixe teve a sua chance, mas acabou devorado na safe final. Que vergonha, Peixe. E aí a vitória do Ragnar Lottbrock. Espero que vocês tenham gostado do Espectando Aleatório. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Meu Deus, alguém clicou isso? Um beijo do Ogro. Transcrição e Legendas Pedro Negri